Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Provavelmente quando vocês viram a thumb, o título desse vídeo, vai ter um sentimento ruim de se ter, né? Que é a famosa saudade, caralho. Quando a saudade bate é complicado, mano. Quando a saudade bate é complicado, mas... Vendo a foto desses três juntos, impossível não sentir saudade. Tiago Heleno, Santos e Nicão, três lendas, três grandes ídolos do clube atlético paranaense, que... Esse trio se separou, né? E nessa estreia de Libertadores a gente não vai ter nenhum dos três. Aí a gente tem uma série de perguntas pra fazer pra você, torcedor. Foram ciclos interrompidos ou foram ciclos que tinham que acabar mesmo? Foram fins de ciclos, tá ligado? Ciclos encerrados. Antes disso, vou pedir pra vocês darem like no vídeo, vou pedir pra vocês comentarem no vídeo, que ajuda muito no engajamento no YouTube, mostra pra mais gente se inscreverem no canal, virarem membros, aquele ritual de sempre. E também mandar um salve pra KTO, que virou nossa parceira, tá comprando barulho do canal 3 pontos. KTO, tamo com um códigozinho lá, 3 pontos, 3 numeral pontos, que tu ganha 20% em cima do seu primeiro depósito. E também Evolução Pisos, que sempre tá fechadaça com a gente. Evolução Pisos, a melhor loja de pisos do Paraná. Se você quer comprar pisos, entra no site aqui embaixo, que agora eles estão atendendo o Paraná inteiro. Mas vamos lá. Tiago Heleno, Santos e Nicão. No passado, quando a gente ganhou a Sul-Americana, chegou na final da Copa do Brasil, foi muito por causa desses três, né? Três referências que viveram todo esse processo do Atlético, né? Jogadores que viram o Atlético mudando de patamar aos pouquinhos, viveram 2016, que foi um momento muito importante de início de mudança de patamar do Atlético, tá ligado? Se classificando pra Libertadores, disputaram a Libertadores de 17. Aí teve 2018 ganhando a Sul-Americana, 2019 Copa do Brasil, 2021 Sul-Americana de novo. Então, foram caras que estão na história do clube, são personagens fundamentais desse momento mais vencedor. Mas sempre quando você tem referências claras, e referências em alguns momentos, elas não existem mais, acho que pra mim o exemplo mais claro acaba sendo o Real Madrid, que perdeu o Cristiano Ronaldo. Em algum momento não vai ter o Benzema, em algum momento não vai ter o Modric, não vai ter o Cruz. O Barcelona também se encontrou sem o Messi, tá ligado? Então, todo mundo sobrevive, mano. A realidade é essa. Todo mundo sobrevive. Não adianta ficar se martirizando. Não, você vai sobreviver depois de perder um grandido. Mas a questão é, o Atlético estreia na Libertadores sem os três, né? Nem Thiago Helena, porque tá machucado. Santos e Nicão não fazem mais parte do elenco. Aí eu pergunto pra vocês. Principalmente Santos e Nicão que saíram, né? Foram ciclos encerrados ou ciclos interrompidos? Isso é muito interessante de se pensar. Eu acho que o Santos é um ciclo encerrado. Eu acho que o Santos já vinha numa queda técnica, o que poderia atrapalhar na memória do torcedor a imagem de um Santos decisivo, a imagem de um Santos extremamente competente, a imagem de um Santos que fazia diferença, tá ligado? Então esse é um primeiro momento pra gente falar como o ciclo do Santos, eu acho que deveria ter sido encerrado, e acho que foi encerrado na hora certa. Agora o ciclo do Nicão, eu gostaria de ver o Nicão num sistema ofensivo melhor do Atlético, né? O Atlético finalmente monta um sistema ofensivo com titulares, com reservas, com opções pro lado do campo, que era algo que incomodava o Nicão. Uma informação que eu tô dando aqui. O Nicão se sentia incomodado com a famosa Nicão dependência, né? Porque em vários momentos o Atlético era bola no Nicão e seja o que Deus quiser. E ele se sentia pouco valorizado, porque, cara, o jogador quando era valorizado, ele olha pro lado e vê os picas do lado dele, tá ligado? Então ele queria um pouquinho mais de grana, obviamente, que queria se sentir mais valorizado dentro de campo. Eu gostaria mais de ver o Nicão com a camisa do Atlético por mais tempo. E acho que o Thiago Eliana ainda não chegou a esse momento do ciclo interrompido, não. Muito pelo contrário. É um zagueiro que tem ainda muito pra entregar pro Atlético. Daqui a pouquinho, óbvio que vai vir um crescimento de um Nico, um crescimento de um Matheus Felipe, de um Zé Ivaldo, de um Fasson, de um Halter, mas ele é muito importante pra esse crescimento como um todo, tá ligado? Ele é um cara muito relevante pra esses jogadores crescerem num nível muito alto, porque o zagueiro é uma posição que precisa de orientação, precisa de boas referências e eu acho que o Thiago internamente ali ainda pode entregar muito pro Atlético e dentro de campo também, o nível que o Thiago Eliana tá jogando, apesar da falha contra o Coxa, não é um nível baixo, não. Aí, qual dos três faz mais falta? Se a gente for pensar assim, qual dos três é mais decisivo? Puta, mano, é difícil assim. Se a gente for pegar o time titular, eu acho que dos três, o que faz mais falta acaba sendo o Nicão, porque a gente ainda não tem o Canóbio, vai jogar o Cirino ali pelo aquele lado direito, acho que é a maior discrepância, tá ligado? Então, acho que se o Nicão tivesse nesse time pra essa estreia de Libertadores, ele jogaria fácil, tranquilo, 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 porque é um jogador muito diferente, é um jogador de muita qualidade, é um jogador de muito trato com a bola, tá ligado? Infelizmente, tá lá no banco do São Paulo, mas hoje, se não tiver o Thiago Helena, acho que a gente tem boas opções na zaga pra substituir o Thiago com tranquilidade e o Santos já vinha, caindo de rendimento, tá ligado? Qual dos três não tem substituto a altura? Acho que os três tem substituto a altura. O Bento, cara, eu tô confiando muito nesse momento do Bento, vou ser bem sincero, tô confiando demais nesse momento do Bento, acho que o Bento tá motivado, acho que o Bento tá entendendo o tamanho da oportunidade que tá aparecendo pra ele, acho que o Bento trabalhou muito tempo com o Santos, então ele aprendeu muito com o Santos, é relevante, os caras deixam uma bagagem não só pro clube, mas pros companheiros do clube dele, tá ligado? então acho que o Bento vive um momento muito especial e pode ser um salto raro a se dar por ser muito jovem, não é fácil você ver um goleiro tão jovem assumindo uma meta de um clube tão forte como o Atlético, então obviamente em alguns momentos vai precisar de paciência, em alguns momentos vai precisar de respaldo, em alguns momentos a gente vai ter que engolir com alguma situação ou outra, mas confio muito nessa substituição do Bento, daqui a algumas temporadas a gente vai ver o Gabriel Pereira e o Mikael que são dois goleiros que eu aposto bastante também mais prontos pra poderem tá competindo com essa vaga, tá ligado? o Léo Link e o Anderson também estão ali, são garotos extremamente dedicados ao clube, são garotos que já viveram bons momentos também, então acho que hoje a gente tá tranquilo na zaga, já falei, várias opções, opções até mais talentosas que o Thiago Heleno, é que o Thiago Heleno ele é um zagueiro muito diferente por ser ídolo, é um zagueiro muito diferente por crescer nos momentos certos, mas em questão de talento, em questão de qualidade mesmo, o Façon tem uma saída de bola maravilhosa, o Nico tem uma personalidade muito boa, o Matheus Felipe é um zagueiro, cara, que tem ali até algo parecido com o Thiago Heleno, não só fisicamente, mas de comportamento, de orientar sempre, tá falando sempre, então vejo a zaga tranquila e lá na frente tem o Canóbio, né mano? Não precisa nem dizer muito em relação ao substituto do Nicão, acho que a diretoria do Atlético até surpreendeu o próprio torcedor, caramba, tô entregando um cara de um nível muito alto pra esses caras aqui, então o Canóbiozinho tem tudo pra voar e voar demais, tá ligado? Podemos dizer que vivemos um novo ciclo no Atlético, eu acho que a gente passa por uma reformulação, o próprio presidente Petralha fala que é um ciclo de novos investimentos, é um ciclo de chegada de novas referências depois do, acho que a gente pode separar o período 2016, 2021, tá ligado? acho que foi um processo que aconteceu nesse trajeto, um time que em 2016 foi começando a ficar um pouquinho mais forte, viveu a experiência internacional de 2017, se saiu muito bem, aí teve 2018 de título, 2019 de título, 2020 de queda, 2021 foi o último respiro ali, então acho que em 2022 é um novo ciclo e a gente pode jogar, sei lá, até 2028, até 2029, de um Thomas Cuey como referência, de um Canóbio como referência, tá ligado? Jogadores que vão se consolidando aí, esses zagueiros mais jovens que eu falei, o próprio Bento, tá ligado? Então, no final das contas, assim, acho que é uma mudança de ciclo e é normal mudanças de ciclo acontecerem nos clubes, só precisa ser bem pensado, eu acho que está sendo bem pensado no Atlético, a mudança que vem acontecendo tem alguns pilares de manutenção, né? Por exemplo, o Cittadini, o Cittadini não está no nível desses três, mas o Cittadini é um cara que viveu muito dessa história, então ele ajuda nessa transição, o próprio Thiago Heleno, o Pedro Henrique, o Abner, o Eric, tá ligado? O Vitinho, que tá aí, são todos jogadores que facilitam nessa transição. Quem perde mais, o time mentalmente ou tecnicamente? Essa é uma pergunta que eu acho muito boa, com a saída desses três ou com a ausência desses três, já que o Thiago Heleno ainda está no clube, quem perde mais? Estou suando feito um fila da puta, mas, cara, eu acho que o time perde muito mentalmente, tecnicamente a gente já viu ali que tem os substitutos, mas mentalmente um dos principais credenciais do Atlético era um vestiário muito forte, era um mental muito forte, tá ligado? Então, não é fácil você substituir isso, você só substitui isso vivendo grandes noites, você só substitui isso vivendo grandes momentos, então, vai demorar um pouquinho para o Atlético ter essa capacidade de reação tão forte como era desse time, ter essas mesmas referências jogando o que jogam, a capacidade de se potencializar em momentos certos, tá ligado? Então, acho que mentalmente o time sofre bastante, bastante, porque não é fácil você se reencontrar mentalmente, muito pelo contrário, é bem difícil. O retorno do Pablo e o retorno do Cirino acho que ajudam esse movimento, o Cirino e o Pablo são ídolos do clube, então, não é a mesma coisa, mas ajuda você manter um vestiário forte, um vestiário que se cobra, um vestiário ambicioso, sabe? a gente já viu contra o América o vestiário lá, o Cirino falando a todo momento, cara, vamos, 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 tá ligado? Então, importante você ter esse personagem ali que fala, que incentiva, que dá moral, o Pablo já viveu muita coisa com a camisa do Atlético, então, pode chegar no jogador, é normal, sei lá, sei lá, quantas temporadas até quando deslanchar e perguntar assim, cara, quem são as próximas referências? Coelho, a 9 pela qualidade técnica, pelo sangue latino, eu acho que o Eric é um cara que tem tudo pra crescer muito internamente, é um cara muito bem quisto, o Pedro Henrique, querendo ou não, até mesmo pela posição, o Bento, o Nico pela personalidade, sabe? Então, tem muita gente boa aí, muita gente jovem, que pode ganhar um espaço muito forte dentro do vestiário do Atlético, o Cittadini, não deixei de ser esse cara, Cirino, o Pablo, falando agora dos jogadores mais experientes, o próprio Marlos, o próprio Marlos, vai ignorar o Marlos como líder? Impossível ignorar o Marlos como líder, tá ligado? Muito pelo contrário, tem que exaltar o Marlos como líder, a gente vai vendo, a gente vai vendo, quem vai preencher esse papel, que vai muito mais por questão de personalidade do que questão técnica, óbvio que a questão técnica não pode ser abandonada, não existem líderes ruins de bola, mas precisa ser muito bem pensadinho, precisa ser muito bem mensurado pra que nesse novo ciclo do Atlético a gente tenha grandes referências, porque por exemplo, a gente tem um cara que é uma baita referência e tá no banco, que é o Lute Gonzalez, tá ligado? Então já é um cara que ajuda esse processo todo, então obviamente vai ser uma dor no coração ver o time entrando em campo na Libertadores pela primeira vez sem caras como Thiago Heleno, Santos e Nicão, mas acontece a vida e a gente sempre falou aqui, a roda do Atlético ela vai ter que girar em algum momento ou em outro, valeu? tamo junto, é nóis, forte abraço, abraços!